Eu sei que não é o que é que é o que é isso. Que dá massa. Não tem problema, eu só fiquei numa geada e não sei nem uma compensação. Não, cara, se tiver descendo alguma alminha, aí vocês vêem, vocês avisam. Ai, ô ô ô ô, já tô sem gracil, tô sem gracil, tô sem gracil. Ah velho, caralho, o que é isso? Cara, mas tem oito druid E hoje eu tô na alta Tô jogando no urotes Onde a diversão é dobrada Aqui não tem lag É watch de verdade Não é à toa que somos top da atualidade Não tem segredo, mano, vem se divertir Hoje passa sua PT E venha ser feliz Rurru, filha de anúncio Não desrespeitei ninguém Não fiz nada Que tá... Que a CIP me proíbe de fazer Ai, ai, ai Caralho, borracha, mano Eu conversando aqui morri pros bichos, mano Puta Não vai dar, não vai dar Desce todo mundo aí que os bichos vão descer Pô, tem que ter passando se é possível Teguei um... Caralho, calma aí que eu tô com dois bichos aqui Vai, vai 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 Puta do caralho, velho Vai, vai, vai Sai fora, sai fora Vai morrer todo mundo Vai morrer todo mundo Vai tomar no cu, Zé Mano... Tá Bora, bora, bora Só que a gente tá salando só A gente não vê se eu saio Não Tá Tá Ai, eu morri Só 60kk negativo Só 60kk negativo Certo Tá 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 No tá Próximo A gente tá Fizeram, pô? Não, tô suave ainda. Vou bater uma fudge, bater uma fudge. Nossa, eles abriram o pk, abriram o pk, abriram o pk, abriram o pk. Bater outra fudge. Tô suapando fudge. Não dá, não dá, morri. Da pk, velho. Vagabundo é foda, moleque. Na moral, brasileiro é um bicho filho da pk. Pô, você me solteira, velho. A ver. A ver. Olha! Eu morri Puta merda, mano Caralho Caralho Vai levar mais tempo É ok, dê oi na próxima Dê oi, eu vou Oh Ah Sim, vamos tentar Vamos tentar Pode descer, pode descer, passa pela direita Eita, eita Calma, 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 toma box Relaxou, relaxou, relaxou Ah, agora eu vou precisar me curar Nossa, eu vou precisar me curar Se cura, se cura Desci, desci, desci Ixi, tomei mais box Não, vou morrer, não, não, não Estou sem manos Estou sem manos Não, não ые Lembrou É Não Nós Um pouquinho mais tarde... Puxar o tamo aqui, meu Deus Tenta passar a diagonal, tenta passar a diagonal Meu Deus, pera aí Rordão, rordão, rordão Rude de novo Não posso dar rordão aqui, véi Meu Deus, vai tomar no meu cu, véi Tá, tá na minha tela Puxa o palá, puxa o palá LSS, o que? Droça Puxa Toca no boss agora, deixa o zime de figura, não joga nenhum zime. Boa caralho, puta que pariu, dropou mano, brabo, 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 pegou a base também, mais tarde. Ah, isso ai saiu com o lucro. Acho que o Guilherme Arbol, chupa caralho, aaaah moleque, a respeito ai ó, chama de sair de cima do boss, pega, pega, pega o cristal, pega o cristal, aqui ó. Oh, 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 oh. Tchau. 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 Tchau.